Olá, galerinha! Boa tarde! Você é geração concurseira de qualquer lugar do Brasil. Diretamente os bastidores do Colégio Tiradentes Concurso em Fortaleza, Ceará. Lembrando, o hashtag vem do Tiradentes e grandes conquistas começam aqui. Ruivo, amado Ruivo, a super dica de hoje é falar sobre processo de formação de palavras, é isso? Não, não, vamos falar sobre emprego das palavras. E qual é a diferença? Processo de formação das palavras e emprego das palavras? Processo de formação das palavras é a estrutura, é como a palavra se forma. O processo da composição, processo da derivação. Bom, o que nós vamos falar hoje, que é o emprego das palavras, é bom dar dica assim ao vivo porque vai bater na porta, não bater na porta, vai bater na porta e está tudo resolvido. Mas muito bem, como eu estava falando, o emprego das palavras é a grafia das palavras. Como se escreve e está lá no programa do pessoal do Detran. Por exemplo, o show, quando você concorda com alguém, você vai de encontro ao pensamento desse alguém ou você vai ao encontro do pensamento desse alguém? De encontro. Porque olha só, Nanto, de encontro a é discordar. Não começou com D? Não começou com D? D. Então, de encontro a, D de discordar. Agora, ao encontro de é concordar. A de acordar. Tá certo? Então, de encontro a, discordar, ao encontro de, concordar. Quer ver outra boa? Você pergunta assim para os seus namorados, para as suas namoradas, ou para qualquer coisa que você se relacione, aonde você mora é a primeira pergunta que você faz, aonde você mora, aonde você estuda, porque se você faz essa pergunta, a pessoa não responde, porque você está perguntando errado. O que é onde? Porque existe o emprego do onde, do aonde e do donde. Onde? Com verbos que não indicam movimento. Por exemplo, o colégio onde ele estuda, aprova em concurso. Aprova muito. Agora, você que é da concorrência e vem para cá, você pode dizer na concorrência assim, a escola aonde voo, o tiradentes, é quem mais aprova em concurso. É quem mais aprova em concurso. A escola aonde voo é a que mais aprova em concurso. Aonde? Porque voo, verbo ir, verbos que indicam movimento, você usa aonde. E quando eu quis chegar, você pode dizer assim, a escola donde venho não aprovava muito, por isso que vim para o tiradentes, onde grandes conquistas começam. As grandes conquistas começam no tiradentes. Então, emprego do onde, do aonde e do donde. Existe também, meu querido show, o acerca de, acerca de e acerca de. Por exemplo, acerca de, com H, o verbo indica tempo passado, transcorrido ou existência. Por exemplo, acerca de 15 anos, o show era um bigu. Sabia, Leandro? Bigu. Um biguzinho. Há cerca de 15 anos, para quem não sabe. Com H. O show. Vai, há cerca de 15 anos, o show era um bigu. Nem que eu digo que era bigu, não. Não, eu quero. Não, não. Não, não. E o que era bigu? Bigu, ele trabalhava na banda. Banda. Banda de forró. Banda. Não, não quer saber de banda, não. Vai, continua. Na Magníficos, o show trabalhou por muito tempo. Tocava que instrumento? Não, ele era bigu. O bigu, ele leva os instrumentos. Por isso que ele é forte, assim. Mas, há cerca de 15 anos. Hoje, o show não é mais bigu. Vai. Agora, acerca com H. Acerca com H. Agora, acerca de, com preposição, está certo? Agora, com preposição. O que vai significar? Vai significar tempo futuro, daqui a cerca de dois meses, será o concurso, daqui a cerca de dois meses, ou distância. Show, um dia vai morar a cerca de 10 metros da praia. É o A, aí, separado de C. A, separado, cerca, de. E, finalmente, o acerca junto. O A junto com cerca. Que indica assunto. Acerca de que, ou acerca de quem, nós estamos falando. Quando indica assunto, só para rimar, show. Quando indica assunto, se escreve junto. Tá certo? Então, mais um emprego. Acerca de, acerca de, ou acerca de. Show, nós estamos na sessão de pessoal com C cedilha, na sessão com dois S's, ou na sessão que começa com C? Na sessão de pessoal, te ver. A sessão que tem três S's é reunião. Ah, muito bem, show. Três S's reunidos. Reunião, por exemplo. Sessão de cinema. Sessão da Câmara. Sessão do Congresso Nacional. A segunda sessão, a com C cedilha, que vem de secção, partir. Indica parte ou departamento. Então, a sessão de pessoal do Colégio Tiradentes, essa daqui, com C cedilha. E o show vai fazer a sessão de alguns TDs que ele tem guardado, para bons alunos. O ato de ceder se escreve com C, E, S, S, A, O, T, I, sessão com C. Então, nós vimos aí o emprego de palavras que podem realmente cair no seu cúco. Ruivo, lembrando para aquele pessoal de Tianguai, de Caliré. Até que você ficou na sala de aula, quando eu cresci, o Ruivo, esse livro, para aquele ler com E, R ou ler. Aí você tem aquela dicazinha fácil. O ler empregado como monossílabo tônico acentuado ou não acentuado. Começa por aí. Vamos lá. Monossílabo tônico acentuado. Palavras terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, você acentua o monossílabo tônico. Então, L, E, só ler, L, E com acento circunflexo no E, você vai usar quando pode substituí-lo por Bebe. Por exemplo, ele lê muito. Aí você vai trocar por Bebe. Ele bebe muito. Ele bebe muito. Beleza. Deu certo. Agora, L, E, R, também monossílabo tônico, que não é acentuado, porque monossílabo tônico terminado em R não são acentuados. Você vai trocar por Beber, que termina em R também. Por exemplo, ele deseja ler muito. Você não pode dizer que ele deseja beber muito. Beber. Ele deseja beber. Ler, então, é ler com R. Aí fica a dica. Agora eu vou voltar para a aula e vocês fiquem com o nosso querido e amado Bigu Show. Tchau, pessoal. Obrigado, amado Rui. Um beijo. Um beijo bem grande. Davi. Que meu amado Rui mandou. Estavam uns dias aí ausentes porque estavam nos eventos aí agora recente. Quero aproveitar e mandar um beijinho especial para o Jefferson, meu sobrinho. Jefferson. Feliz aniversário, filho. Tio te ama muito. Deus te abençoe. Muita paz, sucesso, conquistas, triunfas e realizações. Que esta data de 6 de novembro, repita-se, por muitos e muitos anos, filho. Também quero deixar também um parabéns também para o Cauã. Beijo, Cauã. Saudade de você. Deus te abençoe também, filho. É isso aí. E também quero parabenizar também o grande paizão no coração, o pai Lêúcio. O cara que é o nosso aqui gerente da parte aqui do colégio aqui, de propaganda, gerente comercial, tudo aqui. Lêúcio Júnior. Desejo essa data para o senhor. Muita paz, felicidades, conquistas, triunfos e realizações. Que o senhor continue sendo essa pessoa sempre prestativa, atenciosa e maravilhosa. Sucesso na sua jornada, beleza? Então, obrigado por tudo. Beijo no coração do senhor. Jefferson, Cauã. Parabéns para vocês. E que essa data repita-se por muitos e muitos anos, beleza? Então, beijo para a galera do Carirete, Xanguá, a galera de Barbalha, Rerio Taba, Guaraciaba do Norte. Beijão para o Adriano, lá de Paracuru. Wiltenberg, também. Lá de Cumbuco, Paracuru, também. Mandar um beijão para a galera também aqui de Itaissaba. Galera também de Mossoró. Apodi, Pau dos Ferro. É a Sul. Natal. Galera de Cajazeiras, Paraíba. Campina Grande, Monteiro, Paraíba. Mandar um beijão para a galera da Monteiro, Paraíba. Agora, magníficos. É isso aí. Paulo, Ricardo, também. Beijo também aí. Paulo Henrique, beijo também. E Elenilda, velho, também. Olha, tio Paulo e Sá. Mandar um beijão especial também, sabe para quem? Márcio Cabral, Silvio Negrão. Tia Consuelo. Tio Luiz e Davi, Conexão Belém, Rio de Janeiro. Alisson também. Consuelo também, Belém do Pará. Marta Pinheiro, Belém do Pará. Na Nindeua. Cláudio Martins. Agora vamos para a coletiva, tio Sassas também. Simone Varoni, Ana Paula, Rio de Janeiro do Sul, Serra Gaúcha. Beijo também a todos vocês. Paulinho Dias, Maceió. Beijo, Paulinho Dias também. Denil Staveira, galera de Maceió. Também tio Alberto, Renato Martins, Diogo Mendonça. A galera também de Pernambuco aí, galera. Tipo, ó, linda Recife, Pernambuco aí. A galera também de Paulista, Arco Verde. A galera também lá, meu amigo também, Tchau Camardelli. Tio Agnaldo, ex-anjo também lá de Salvador. Rogério Bozada Pissarra. Gente, é beijo para todos vocês. E também para a galera que me acompanha, dos revisados, dos aulões aqui do colégio. Todos da sede da Dede Brasil. Beijo também para a galera também da sede da Oliveira Paiva. Beijo também a todos vocês também. Emile Albuquerque, Alain Belfort Prata, Cardoso Neto, Cocoricó. Beijo, Cocoricó também. O próprio Felipe Gangeiro. Mandar um beijo para o Augusto César também. Flau, Flau. Todas as pessoas aí. Obrigado a todos vocês. Galerinha, é isso aí. Geração Concurseira, colégio de concursos antenados 24 horas. Canal do YouTube, Alô Galerinha. Facebook, Giliardo Ferreira ou Giliardo Vieira. Fanpage, Alô Galerinha. Obrigado a todos vocês. Clica lá no canal. Inscreve-se no canal e também no sininho, beleza? Tchau, tchau. Dente Tiradentes. Grandes Conquistas começam aqui. Beijo, valeu. Tchau, tchau, galerinha. Filho, te amo, filho. Julio, amo você, meu filhão. Jonas, eu também te amo também. Ina, Maninha, Preta, Maninha, Bastião, Irânio, Daniela, Jackson, Jantos, Jefferson. Também Isaac, Vitória, Jonathan, Barbará. Todo mundo. Amo vocês. Tchau, tchau. Mãe, descansa em paz. Você que tem pai e tem mãe, valorizem seus pais. Valorizem seus familiares enquanto vocês os têm ao lado. Porque depois que perdemos, só nos resta uma imensa dor, uma imensa saudade que é incalculável, que é insarável, beleza? Então, valorização é importante enquanto você tem de seu lado. Porque depois da morte, só nos resta as boas lembranças. Tchau, galerinha. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.